Quem dera eu pudesse voltar como era antes E pegando o top 1 Mano, pior que os caras ficavam dando nick Eu nem sei quem é bom e quem é ruim no meu time O Pimp já tá aqui, Elos Ô mestre, amigão, mestre Cadê o xadrez? Xadrez nos intervalos da fila Maste, 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 maste Pudesse voltar como era antes Troca a playlist? Troca Quero subir O mais alto Que eu puder Para mim Eu preciso De ti Tartou o head E sabe o que isso significa, né rapaziada? Não significa nada Presta, seu fila da puta Eu preciso De ti O que? Vamos, chat Entra na minha vida O que é isso, cara? O cara tá de rap Que ensina a ter santidade O Zé que é pãozinho Vai perder o blue O Pimp tá chegando Vai zaralhar você Você é muito noob Grão escroto Nossa, ele roubou Eu sou muito burro Esse cara tá muito louco Para todas as feridas Em cima a ter santidade É, é cozice Ah, bot lane Ah, mas você pudei, porra 2v2, mano Eu ter perdido o blue foi roleplay Parabéns aí pro Zé que viu Mata, 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 mata Por favor, estuda no pulo Esse cara é do job, velho Ah, ele tinha flash Abate, vai, arregaça Abate nele Isso aí Quebra no soco Ei, amigão Ih, bap Não, que mentira Por favor, não toma o ganho aqui do Zé aqui Mano, o cara pegou a caça de Indignite Morreu de novo Ah, cá, 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 cá Não Esse flash foi maldade O cara não vai formar seu Eevee, não Não Ai, eu vou morrer Por favor, no nome do pai, do filho do filho Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda A MF Ela tá com 5, 4 kills Mano, os caras tão 2v2 sendo surrados Mano, é capaz de eu ir bot e morrer os 3 agora, tá ligado? Eu não vou bot nem fodendo Não vou nem fodendo O cara pegou o arauto Ô, gospelzinho, é muito bom, né? Meu Deus, essa MF, cara Tá esmurfando aqui, né? Tá nada errado O cara é Challenger Tava jogando com a prata Por favor, MF, me dá essa kill nesse seu over aí da torre Só isso que eu te peço Não vou matar ela nem fodendo Olha onde tem ward, cara Ah, olha a diferença de suporte Olha onde o cara wardou, cara Ela não tem flash Se fudeu Vai, vai Me dá essa kill Me dá essa kill Me dá essa kill Não! O ruim pegou a kill, cara Sai daqui com essa torre aí No chão Beleza, pô Eu dei o que pra trás? Eu tenho um problema na cabeça Olha esses caras jogando LOL, velho O outro até ligou lente A vida Vai, Jim Boa, aprendeu a jogar Demorou 13 minutos Mas pelo menos deu certo O que importa é a qualidade Cara, é um MF contra um Chaco Só que eu não tô afidado Esse que é o problema Mas tem o Moriana Tá jogando demais Vou chamar ela pra duro Ah, não dá pra jogar duro Hoje tem gol do Ribamaras Ribamaras Hoje tem gol do Ribamaras Caçadinho que tô O Henrique cresceu O moleque joga diferente Passo Não, pera aí, dropinho O cara deu face check Eu odei a Leona feio Todo show, ela está me querendo Sabe que o Pimp é o jungle do momento Luta, rendeiro, pode crer Olha ele aqui Eita, amigo Eita, eita, eita Corre Correu, correu, correu O cara tremeu na base Ele viu o Chaco do Pimp Cara, eu acho que isso é troll, velho Vai perder uma fight Era muito troll isso, velho Mano, sabe o que é engraçado Que saiu de um gospel pro fancão, velho Imagina nós perdemos esse game ainda Vai lá, Doriana, não? Mano, o que é isso aqui, velho? Olha o do Jorge Mano, esse cara é muito troll, velho Mano, o Hornibull foi me agarra ainda Você é louco, eu estou muito forte Agora eu vou ter que roubar a alma com o nóis Esse é muito ruim, cara Não roubou um, velho Ainda xingou seu mid, velho Criminoso Ele não conseguiu roubar um objetivo do pai Pimp não era melhor fazer coletora antes da Yomu? Não sei, mano Só faço os itens, só Matemática eu nunca fiz Eu sou, mano, é uma pessoa da gameplay Tá ligado? Nossa, Oriana Mano, vocês estão trolando, família Agora, ó Pode trolar agora não, pô Liga agora não, pô Vamos trolar de novo É, vem saindo, vem saindo, pai Eita, ele veio É uma lenda mesmo Essa é a aventura, esse aí Esse aí é lendário Ele tá louco? Caralho Mano, não tá dando par da GG, cara Você tem que esperar o Baron, velho E a alma Imagina eu perder esse game ainda Nossa, pior que eu dei gold pros caras do neutralizado, velho Acho que se eu matar a Serafina O Kassa tá me aqui Você vai ter que fazer Baron, Ocião E ganhar o jogo Eu sei que um dia eu vou te encontrar Vai eu levar Eu sou a minha supera do apureço O inimigo usa A coisa que eu vi Sou heró Uhul Esse Zacão é muito ruim, velho Jesus Cristo Não foi meu pique? Tá, Lulee GG Eu vou reportar O Zac Por Tron E o Kassadin Por Rage E Peregrinite E vou passar um comercial E agradecer os subs E agradecer imensamente O Vitugo Pelos 5 reais Obrigado Pimpi Graças a você Tenho Andando Atirar os bronzes Gringos no eu É nóis de Portugal DS Cardoso Muito obrigado Pelos 11 meses de sub Parece que foi ontem a primeira vez Que toquei em 9,99 Dá, Lulee Meu parceiro Cardoso Deus Tchau